Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja bem-vindo ao quinto episódio da nossa saga de Miranha 2, mano. É, Spider-Man 2 tá muito louco. Se você não viu os episódios anteriores e caiu de gaiato aqui, dá uma olhada no link que tá no comentário fixado e também na descrição pra assistir tudo e não perder nada. Tá absoluto esse jogo, eu tô adorando. E bora lá, continuar, porque eu não quero mais esperar, mano. O bagulho tá doido. Alô? Aqui é o Connors. Eu peguei o seu número com o Harry. Desculpa. Eu só... Por favor, volta pro laboratório. A gente tem que remover o simbionte. Esse domínio que ele já tem sobre a sua mente só vai ficar pior. Tô ocupado. Ninguém escuta. Eita, mano. Tá dando ruim lá, hein. Mano, aquele bagulho lá é do Negatime, não? Opa, 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 opa. Cara, isso aqui não fica marcado no mapa, hein. Ou fica aí? Eu não tô vendo. Acho que não fica não, cara. Galerinha que adora, tolera e odeia a Danica. Eu tenho notícias que são bem pesadas. O Spider-Man foi visto aterrorizando uma região no Queens. Uma testemunha local disse que ele se nervia, como se tivesse saído de um pesadelo. Ah, olha só. Os caçadores são um problema. Fá. Mas um Spider-Man possuído? Isso é um problemaço. E pior, sabem o outro Spider-Man? Tá sumido. Podem comentar, pessoal. Comentem aí. Falem tudo que souberem. Qualquer aparição do Spider-Man mais jovem, é só avisarem, tá? Ele tem que tá bem. Cara, eu ia, mas não vou. Vambora. Eu deixei o que é melhor de mim aqui. Eu não tô querendo lutar. O Craven prendeu outro Spider-Man em uma mansão antiga, ao leste da cidade. Ele me salvou. Pediu pra eu te achar. Eu só sabia fazer assim. Eu devo minha vida a ele. E muito mais. Se a gente correr... Não. Você fez o bastante. Você devia ter orgulho dele. Ele me lembra você. Que doideira, cara. Cara, que doideira. Lembra ele de mim. Ele nem me conhece. Nem o Miles. Com a ajudinha aí do nada, ele fica todo bonzinho. Assim que o Miles estiver em segurança, o Lee volta pra cela. Agora não, MJ. O Spider-Man tá fazendo mais mal do que bem? E agora? Quem precisa do antigo Spider-Man? O que tem de tão incrível no novo Spider-Man? Afinal, ele não derrota nem os caçadores. Eles destruíram a FM. Destruíram a minha vida. Eu vou perder a casa da May por causa deles e... Que louco, cara. Meu Deus, mano. Que louco. Que louco. Cara, ele tá totalmente outra personalidade, velho. Tá muito louco isso. Será que a aranha vai sobreviver? Cadê? Cadê o Spider-Man? Vai você atrás dele. Se com você. Lute. Bota ele por isso. Me falem onde ele está. Me falem! Mano. Cadê o Spider-Man? Que loucura. Que loucura. Onde? Maluco do céu. E garantiram que esse material é inquebrável. Mas acredito que qualquer coisa pode ser quebrada. ainda está se segurando. Talvez te falte motivação. Agora você vai ver. isso. Ove-se aí. Maluco do céu. Eita, é agora. Vamos tornar esse um fim glorioso. Você destruiu a minha cidade. Tirou a vida de muita gente. Era o destino delas. E esse é o nosso. Minas? Caramba. Que observador. Vai! Não se contenha! Os seus seguidores te tratam como se você fosse um deus. É você só um velho que está morrendo e quer controlar a própria partida. Então você sabe. Então sabe que eu não vou morrer numa cama. só um igual vai ver o meu último suspiro. Me deixe em pedacinhos e saia com eles pela rua. Mostra do que ser capaz. Não se esconda! Eu espero que esteja se divertindo porque não vai acabar bem pra você. Eu estudo as minhas presas. Você é ágil, inteligente e bastante. Como eu. Não deixe o poder subir na sua cabeça. Cara, que lutão. Vou te mostrar o que eu sei fazer. não era pra ser você. brabo, hein? Orra, que louco, mano. Vamos tornar esse um fim glorioso. Você destruiu a minha cidade. Tirou a vida de muita gente. Era o destino delas. E esse é o nosso. fantástico. Os seus seguidores te tratam como se você fosse um deus. mas você é só um velho que tá morrendo e quer controlar a própria partida. Então você sabe. Então sabem que eu não vou morrer numa cama. Só um igual vai ver o meu último susto. Coisa mais linda, velho. Fiquei sem pedacinhos e sai com eles pela rua. Eu espero que você esteja se divertindo porque não vai acabar bem pra você. Eu estudo as minhas presas. Você é agente, inteligente e bastante antigo. Como eu. Não deixe o poder subir pra sua cabeça. Cara. Tenho que me distanciar. Olha essa caçada, velho. E aí? Oxi. Cadê o Craven? Maluco. Ele entrou na parede, mano. Mais forte do que eu pensava. Receba. Você não vai fugir de mim. Receba. Já era, filhão. Não. Filho da mãe, cara. Manda-me! Por que esconder a sua força de mim? Você disse que eu sou um velho que está morrendo. Você disse que eu sou um velho. Caramba, velho. Animal essa luta, cara. Manda-me! Por que esconder a sua força de mim? Você disse que eu sou um velho que está morrendo. Mas eu estou aqui. Respira. Vem, faz meus ossos virarem pós. Deixa meu corpo para os ratos e para os vermes. Cala a boca! Caramba, velho. O Xê é muito brabo, mano. Cara, não dá, velho. Caraca, moleque. Isso aqui vai ser difícil demais. Manda-me! Por que esconder a sua força de mim? Você disse que eu sou um velho que está morrendo. Mas eu estou aqui. Respira. Cala a boca! Vem, faz meus ossos virarem pós. Deixa meu corpo para os ratos e para os vermes. Cala a boca! Cara, é muito fácil. Cara, eu perdi até a noção de onde está o bagulho, velho. Olha, não dá, mano. Não dá, mano. Não dá, mano. Isso, isso. Rapaz. Que a gente é pena, mano. Manda-me! Por que esconder a sua força de mim? Você disse que eu sou um velho que está morrendo. Mas eu estou aqui, respirando. Cala a boca! Vem, faz meus ossos virarem pós. Ele deixa meu corpo para os ratos e para os vermes. Cala a boca! Desperta-se ele. Vou arrancar um membro de cada vez. Caraca. Isso. Ou eu te marco pintando na minha parede. Você não vai se esconder de mim! Por tantos anos, esperei um predador capaz de me derrotar. Chega de conversa! E aí, eu encontrei você. Ah, me faz se arrepender disso! Não, eu não vou. Eu não vou deixar Deus decidir o meu desidero! Volta aqui! Ataquem agora! Não conseguem me enfrentar sozinho! Cadê você? Então venha. Cadê você? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Quem quer vingança aqui é você. É vingança? Eu só queria proteger a minha família. Proteger você. Você não é melhor do que eu. Eu não disse isso. Você é mais forte do que o traje, Pete. Não escuta ele. É pra escutar quem? Você? Me escuta. Do que você tem tanto medo? Mano, que lutão. Eu não é por aí. Eu... 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 Ah! Eu preciso desse Blanche. Eu sou um Spider-Man melhor com ele. Você quer ele pra você? O que eu quero é salvar você. O herói sou ele. Eu não sou Sainz. O maluco do céu. Por que está fazendo isso? Eu fiz você. Você me deve. Eu sei que você não está falando sério. Eu só queria salvar todo mundo. A MJ. A May. Agora a cidade acha que eu sou o problema. Acha que eu sou o problema. Mas eu não sou mais. Eu sou o Sainz. Olha essa música, cara. Olha esse combate, velho. Ah, não deu tempo. Na hora que eu vi, ele viu, mano. Eu sou o Sainz. Vamos, Peach. Eu sou melhor que você. Eu tenho o raio do rei derrubar. Eu tenho demais minhas ligações, cara. E a MJ, hein? Podia ter matado ela. Eu sei que você está sofrendo, Peach. Mas é melhor que isso. Eu sei. Eu sei. Mas... Meu amigo. As pessoas da minha vida, elas só morrem. Não me culpo por isso. Elas precisavam de um herói e... Se eu achasse que um traje fosse salvar elas, talvez não estivesse no seu lugar. Mas foi por causa desse tipo de poder que elas se foram. Não é culpa sua, nem minha. Cala a boca! Cara, que luta é essa, mano? A gente tem que ser mais forte que isso. Dessa vez, você tem que salvar você mesmo. Eu não consigo! Mas vai! Eu não vou te perder, Peach. Bora! Mano, virou um Sekiro aqui, velho. Só Parry pra tudo quanto é lado. Vamos, cara. Vamos, cara. Caramba! Vamos, cara. Pitch. Vai, mano. Smart. Se concentra em mim. Vamos! Você é mais forte que isso! Tá me ouvindo? Vamos! Não! 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 Vamos! Que louco, cara! Eu achei que ele ia entrar no Craven, mano Pra virar o Venom Vem Vambora Nossa, que maravilhoso, cara Meu Deus Esses últimos dias Maeus, desculpa Obrigado Por tudo É o que os Spiders fazem Não foi o Spider-Man que me salvou Foi o Miles E agora? Eu tenho que falar com o Dr. Connors Ele disse que sabe destruir a coisa Mas e o Harry? Ele não precisa dela? O pai dele está desenvolvendo outra cura Que não tem a ver com o Aliens Você sabe que se precisar é só ligar Eu só vou falar pra minha mãe que ela ainda tem um filho Eu sei Que bom que você voltou, cara Que sensacional foi isso Cara, isso foi muito bom Dr. Connors Eu tirei o traje Ele está contido, mas O que eu faço agora? Leva ele pra Torre Osborn Tem um tanque lá que vai suprimir ele Vou preparar umas coisas antes e te aviso quando eu estiver indo pra lá Só mais uma coisa Agora que o Simbionte foi removido Como você está se sentindo? Tô bem Aleviado que acabou Envergonhado do que eu fiz Não foi culpa sua Ainda tem muita coisa que a gente não sabe Mas me avisa se você tiver alguma mudança de humor Comportamento Mas já saiu de mim Eu tô curado, né? Provavelmente Sim Só tenta ao máximo manter essa coisa contido Entendido Tá bom Eu andei ignorando demais a cidade Que toque, mano A Yuri ainda tá me esperando na clínica abandonada Vai saber até quando o culto fica lá Vamos Deixa eu só dar uma olhada aqui no traje A gente voltou pra aquele primeiro Mas eu quero a variação dele, mano Essa aqui, ó Essa é brava, não é não? Cara, que lutão foi essa, mano? Nossa, que lutão Ó o Miles Ó o gatilho Nossa Pantera Miles É Que doido, cara Louco, né? Que massa, cara Que massa Vamos lá Deixa eu ver Deixa eu ver Pô, que legal isso aqui, mano Positivos, eu acho que não tem mais nada Cara Cara, eu tenho mais um ponto pra gastar ainda Não tem mais nada Ahi Que massa Marros Como É mitigation Ah, eu ainda não contei pra MJ. Alô? MJ, eu tirei o traje. E me desculpa por... Continua? Por tratar você e todo mundo que eu me importo como se fossem lixo. Eu tô indo pra Oscorp guardar o traje até o Dr. Connors e eu resolvermos o que fazer. O Harry sabe? Não. Mas o Norman tá trabalhando em outra cura bem promissora. A gente ainda pode... A gente vai salvar o Harry. Bom, é um alívio ver que você é você mesmo de novo. Vai lá fazer as coisas. A gente se vê em casa. Tenho que me desculpar ainda mais quando isso acabar. Uma coisa de cada vez. Caramba. Escaquinha, né, Miranha? Bom, eu vou pra torre Oscorp agora. Tá. Te vejo lá. Depois, né, vai? Tempo aí? É. Tchau. Tchau. Ela entrou. Não. Como será que vai ser? É só a gente agir junto ou... Faz tempo que você tá atrás deles? Semanas. Ouvi uns rumores sobre eles. Deixam corpos por onde passam. E só falam de uma tal... Ora, carmesim. Seja lá o que isso for. Uma balada nova em Hell's Kitchen? Eita. Essa... Saiu do nada. Quem é que fala coisa assim? Eu não. Vamos lá. Abate duplo. Legal. A esquerda é minha. Não esperavam por essa. Quando a gente achar o chefe... Como a gente vai saber que é o chefe? Algo me diz que essa gente não é nada discreta. Vamos dar uma olhada. O cara que eu salvei, que tentou sair do culto. Se for esperto, já se mandou pra bem longe. Mano, a Yuri tá bem cabreira, velho. Acho que eles não estão aqui há muito tempo. Um mês no máximo. Estão fazendo estoque pra alguma coisa. Eles estavam tentando pegar suprimentos no hospital. Eu tô perdendo... Aqui em cima. Aqui em cima. A gente pode ir por aqui. Bora pagar uns cultistas e ver no que dá? Vamos lá. Então. Já faz, tipo, um ano e meio, desde que... Como você tá? Não vem com conversa, fiada. A gente veio trabalhar. Tá tudo certo aí? O arauto dos tolos. Como você sabe que é o Spider-Man? Porque a chama. Quem sabe? Ela já... Não é conversa, fiada. Eu tava preocupado com você. Tô bem. Eu tava com raiva antes e... Me discutei. Mas tô melhor agora. A gente vai te achar logo, aranha. Boa. Nenhum, pio. Não pode se esconder pra sempre. Nem sinal do chefe ainda. Vamos continuar. Tá trancada. E aposto que forçar vai acionar um alarme. Não parece que tem fechadura. Deve ter um jeito de abrir por aqui. Parece que formam duplas com os recrutas que entram no culto. Por que querem ficar de olho neles? Ok. Isso é pra ser uma coisa boa ou uma coisa ruim? Consegue ver algo de bom nisso? Parece que o culto usa tatuagens pra mostrar as patentes. E sempre formam duplas quando entram no culto. Pera. Tive uma ideia. Se importa de compartilhar? Saca só. É isso. A porta só abre quando detecta o par correto de tatuagens. Já tenho a minha. Tá vendo alguém com uma tatuagem de Hephaestus? Deixa eu ver a tatuagem de Hephaestus. Não acorda, por favor. Não. E não é a tatuagem certa. Que legal. É isso aí. Na segunda tentativa. Mano, a gente vai ficar andando com o Venom na costa ali? Ela lembrou, velho. Se tentar fugir de novo, ele não vai ter misericórdia. Confie na chama, pois tudo queima. Já ouviu isso em algum lugar? Exibido. Vamos ver os prisioneiros. Vamos te tirar daqui. Os controles da porta estão no cômodo seguinte. Corre! Quantos cultistas tem aqui dentro? Eu... Eu não sei. Muitos. A gente vai te soltar. Se a chama deixar. Nossa, ele me espera. Se eles são os seguidores da chama, é a chama que está pregando ali embaixo? Acho que não. Ele ainda é Tiffany. Que a dúvida desapareça. Agora que essa centelha foi desistir... Você tá legal? Tá parecendo... Tô ótima. Você não tem mais... Esse é o verdadeiro eu do mundo. Boa. Pois agora, ele não pode ver isso. Parece que essa sala não tem outra saída. Espero que não seja só esse protetor de tela. A marca é espada e escudo. Dela vira boa parte da sua resiliência e força. Pois... Já tá bom. Isso aqui me lembra Batman. É algo etéreo. Confina a chama. Pois tudo queima. Lixe o começo de tudo. É o lixo de verdade e mal. Clara. Então vamos lembrar disso agora. Porque é hora, a carmesinha está chegando. Já faz um ano, ainda não chamaram. Eu dei tudo pra chama. Menos a sua confiança. Mas o seu momento vai chegar. Ele tem a minha! Sim. É claro que vai. Será que ele vai vir pra outra cerimônia? Tá quase na hora, carmesinha. Você sabe que as... responsabilidades dele só aumentam. É claro. E quando ele acabar, ele vai se juntar a nós. Pra sempre. O que está causando isso? Vem com a cara. Descansa um pouquinho. Da hora, mano. Ela também elimina os caras. Tá vendo o controle das portas? Não sei dizer. Vamos lá. A gente tem que parar de se encontrar assim, Yuri. Vão achar que tá tentando me matar. Nunca pensei que você voltaria a enganar pessoas pra entrarem nos seus clubes. Amor não é... enganação. Nada disso é amor. Eu estendi a mão quando ninguém queria fazer isso. Duvido que você ou o aralto dos tolos aí teria feito o mesmo. Mas o que é que precisa fazer pra vocês me amarem? Me fala onde você tá que eu te mostro. Cara, as expressões, mano, desse cara, que louco. do Hospital Velho ao Norte de Astoria. Venham quando quiserem. Se vocês merecerem. Que isso? Chegou um Geras aí. Você sabia esse tempo todo quem era a chama? Não! Eu suspeitava. Mas não tive certeza até ver. De onde vocês se conhecem? Ele comandava outro grupo assim quando houver a policial. Eu acabei de ver. Mas ele fugiu. A chama nem tá aqui. A gente tem que ir atrás dele. Cara, que louco, mano. Resolvendo o crime com simbiose. Lá em cima. É a única saída. Esperem aqui. A gente vai ver se é seguro. Você cuida da porta? Claro. Não foi que eu vou é. Tira aqui! Tá legal. Pra começar, como ele sabe quem você é? Pela minha voz. Quando eu tava atrás dele, como policial, quem aprendeu quem o era pra dizer que eu ia falhar. O que mais você sabe sobre ele? O grupo que ele comandava. Quando a gente tava quase com ele, ele era o jogo que já tava na hora. Ele matou todos pra ninguém falar com a gente. E eles deixaram. Ele é um monstro! Então é a primeira vez que você vê ele desde que ele fugiu? Eu tentei as areias de vezes, mas surgiram outros. Eu sabia que ele ainda tava por aí. E os signores da chama? São o antigo grupo dele? O grupo antigo era pequeno. Não sei o que é maior. A quantidade ou os campeões adultos? Acabem que esse mundo entende o Spiderman. Moço, eu prendei o Kraven. A simbiose. Sem nada. Maravilhoso. Muito bom. É bom a gente ir logo pro hospital. Yuri! Essa é a armadilha mais escancarada que eu já vi! E eu já lidei com o Trapster. A gente não pode perder tempo. Você não conhece ele. Mas eu sei que a gente não vai ajudar ninguém se entrar com tudo e morrer. Falta um plano. Vou investigar a base hospitalar dele e ver se é seguro. Tá contente? Pode-se dizer que sim. Eu também diria um pouco menos estressado. Vamos voar. Vamos pra missão do Connors. Mano, deu até vontade de ler os gibizinhos do Spiderman da década de 60. Vocês lembram dessa coleção? Vinha o gibi mais uma fita cassete do desenho Spiderman Animated Series. Eu não invento informações só por causa das minhas crenças pessoais. Não me dá prazer divulgar essa notícia que acabei de ouvir, mas é o meu dever. Parece que o novo Spiderman desapareceu. Todos nós concordamos que esses justiceiros precisam ser julgados, mas parece que isso jamais vai acontecer. Uma ponte confiável alega ter visto o Spiderman sendo capturado pelos caçadores. Agora, o histórico deles fala por si só. Se acontecer o pior com esse jovem, eu vou ser a última pessoa a dizer eu avisei. Mesmo tendo sido a primeira a fazer isso. Apesar da minha campanha contra essas ameaças à sociedade, eu não desejo o mal de outro ser humano. Então vamos torcer pro Spiderman sobreviver a essa situação. Olá! Pra ele depois ser julgado e receber a punição que merece. Sabia! Mano, o JJ é sensacional, mano. eu vou dar Você finalmente tirou. Caramba. Meu herói. Harry. Temos que destruir ele. É perigoso demais. Eu não quero que você se perca. Que nem eu. Pete. Por favor. Você não entende. O Connors disse que era... Eu salvei a sua vida. E você não vai salvar a minha? Você quer que eu morra? Ai, não. Eu não vou. caraca então o Willian é o Venom mesmo meu Deus é foi do óbvio mesmo galera maluco olha isso e 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 Cara, isso eu não esperava. O que é a pessoa? Isolem o prédio todo! Gente... Caramba, mano! Não é possível! Você não tem mais pra onde ir! Eu posso chamar! Meu Deus, cara! Que isso, cara! Eu tô impressionado! O que é a demora? Cara, que bagulho irado! Caraca, mano! Meu Deus! Meu Deus! Nossa, ele comeu o cara, velho! Que isso, cara! Ele quebrou o cara, mano! Maluco do céu! Maluco do céu! Atirando! Atirando! Que isso, cara! É um animal! É um animal! Não! 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 Os caras mataram a palma! Não! É um animal! Não! 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 Otten! Sir! Yeah! É um animal! Então! Não! E o que? É um animal! Não é porque você não diz nada! Fala comigo, Harry! Eu resumo! Eu gosto de salvar! Me deixa te salvar! Acertei! Isso! Sou de Nui em cima! Harry! Não! Isso é sacanagem! Não vai vir nada! Isso é sacanagem! Não atirem! Tem mais alguma coisa? Mano, é um louco! Muito bem! Por favor! Não tem mais alguma coisa! Não, não tem mais! Vamos! Nossa, velho. Muito Wolverine Revenge esse. Caramba. Meu Deus, cara. Vocês não viram nada aí. Olha lá, mano. Pera aí, mano. Não, pera aí. Cara, será que tem skill? Não, ele não vai. Elimina ele. Não, não, não. Ele vai me afundar. Esse é força. Esse é o Spanker? Não, é outra coisa. Uma coisa melhor. Não, não. Não, não. Não. Peguem ele. Peguem ele. Olha só isso. Nenhum pingo de medo. Não precisa fugir. Vem. Luta comigo. Eu estou pronto. Cara. Cara. Não. 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 Ah... Pan inmim, senhor. Sua. Fui. Caramba. A última luta, Crevão. Faz muito tempo que eu sonho com a morte perfeita, em volta, em fogo e sangue. Você vai me dar isso? Você destruiu nosso trabalho, feriu nossos amigos. Então vem, alimenta sua vingança com a minha carne. Você ganhou um pé, velho. Isso! Faça ser a minha última caçada. O fim de tudo. O Spyder não pode me perder, mas você. Me caixa. Só a sua força não é um suficiente. Eu preciso de mais. Eu quero fuga e ira. Caramba, velho. Vem, mano. Vem, mano. Vem, mano. Vem, mano. Sensacional. Sim, sim. Você vai ser a minha última caçada. E eu vou ser a sua primeira. Vamos mostrar para o mundo como a morte deve ser. Você quer morrer? Então desiste. Eu quero que seja digna de mim! Você sabe qual é a sensação de ser traído pelo seu corpo? A fraqueza não vai limpar. E se é para morrer em breve, que esteja rugindo! Que animal, mano. Você é só um promessivo. Eu conquistei todas as terras e dominei a terra. Eu superei a humanidade! Vamos lá! Isso aí me faz sentir! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Meu amigo do céu O que que foi isso? Caramba, eu não esperava Essa eu não esperava Puta merda Mãe Eu não O que foi que eu fiz? Não fica com medo, filho Você finalmente tem o poder pra fazer o que a gente sempre quis Nós vamos curar o mundo Como? Eu não vou te mostrar Mano Nós vamos curar... Eu tô de cara, velho Na moral Que isso, cara Harry O que você fez? Como é que eu vou conseguir achar você? Os crachás da Emily May tem ID de radiofrequência Se o Harry ainda tá com o crachá Dá pra usar o satélite da Oscorp pra achar ele Vamos Esteja com o crachá, por favor Beleza O sinal tá forte nessa direção Bora lá Esse sinal tá se movendo Deve tá no Harry ainda Eu fui um babaca com o Harry quando tava com o traje Eu tenho que achar ele Me desculpar E tentar falar com ele Tô chegando perto, amigão Ajuda vem aí Espera um pouco A gente vai tirar essa coisa de você Aí eu, seu pai e o Dr. Connors vamos te ajudar De algum jeito O sinal parou de se mover Fica aí, amigão Vamos detalhar ainda mais onde ele tá Ele deve tá debaixo daquele viaduto Nossa Atropelar uma miranha, hein, rapaz O que é tudo isso aqui? Harry, você tá aí? Droga, é só o crachá Ele ainda deve tá por aqui Eu sei que ele vai me ouvir se eu conseguir falar com ele Isso, achei você Harry? Sou eu? Aí, Harry Tá me ouvindo? Escuta A gente vai achar uma cura Uma coisa melhor Harry O que é? O louco Você não é? Nossa Que isso Caramba, doido Tá se vendo um zete aí Mas... O Harry transformou essas pessoas em simbiontes? Que horror Como eu vou parar ela sem machucá-la? Essas coisas são osso Eu vou precisar da ajuda do Miles Você ligou pro Miles Qual é a boa? Miles, o Harry tá em apuros Ele colocou o traje de novo E mudou de personalidade E tá transformando pessoas em simbiontes Eu tô segurando a onda Mas é da murro em conta de faca A gente tem que achar um jeito de tirar isso das pessoas Me liga Parece que eu libertei uma pessoa Eu tenho que achar o Harry antes que isso piore Se acalma Não se mexe Você vai ficar bem Eu espero Não se mexe Que louco Você tá bem mesmo? Miles Vem me ajudar com essas coisas Recebi suas mensagens Por e mal Eu tava procurando minha mãe Você viu que o Kraven tá morto? Que? Não Acha que foi o Harry? Talvez Deve ter sido A gente tem que parar ele Tá bom Eu tive uma ideia Quando você tava fora de controle Tinham uns sons que te enfraqueciam Do sino Mas não dá pra sair com o sino por aí Não Mas eu tenho um F de mixagem no celular Dá pra imitar os elementos sônicos do sino E usar contra o Harry e o exército dele Que da hora Genial Mandou bem aprendendo tecnologia musical Fica à vontade pra dizer isso Pro conselho de seleção da faculdade E aí, Genk? Olha você aí Sua mãe e eu A gente tava atrás de você E eu tava te procurando E eu mandei mensagem E eu não recebi Porque a gente tava no metrô Procurando você Que bom que você tá bem Vou levar sua mãe pra casa A gente se vê lá? Eu tenho que cuidar de uma coisa Mas eu vou assim que der Que da hora É melhor eu ir logo pro estaleiro Gravar os sons Ok Eu tenho que recriar o som do sino do Kraven Que sons eu posso usar aqui Perfeito Mesmo formato do sino do Kraven Mesmo tendo um décimo do tamanho Que câmara de eco Pode ser útil Que da hora Como é que eu vou levar o sino pra aquele hangar? Aquele container é promissor Se eu derrubar Vai ressoar bem Não tem mais nada, né? Isso, tá gravado Beleza Como é que chegaram tão rápido? Tem motor Mas não tem energia Não tem que detonar os simbiontes aí Foi mal pelo soco Só fica no chão até eu acabar aqui Mano, o Maio é o melhor O pit estava certo Essas coisas são osso Não posso esquecer que tem gente lá Não tem mais nada Mas não tem gente que nem Não é muito Ou seja Eu vou trabalhar É que é É É É É Melhor eu terminar essa mixagem antes que apareçam mais. Agora é tocar o sino. Isso. Hora da verdade. Isso. Mega eco gravado. Quase lá. Só preciso de um reforço de baixa frequência. Com um pulso. Uma coisa tipo... Então tá. Cara, que louco isso, mano. Mano, olha isso. Que louco. Isso. Consegui. Ai, não. Foa bem mais. De onde eles estão vindo? Que loucura. Spider-Man. Os zimbiontes vieram atrás de mim. Preciso de uma ajuda. Na tua caminho. Conseguiu o sonso? Consegui. Agora eu só tenho que transformar isso em arma. Eu tenho um plano. Foca mais pra isso. Vai. Caramba. Caramba. Que louco. Que louco isso, cara. O Заos? Oof! Oyet. O già! E aí? O?! E aí? Que louco! Hele! Deixa eu! Ficou! Cadê o outro? Vai, Pete! Cadê você? Eu tô aqui. O que eu perdi? Engraçadinho. Deixa eu transferir os sons. Espero que isso ajude. Vai logo! Vai logo! Vai! Tá. Andou bem, Miles. Agora vamos salvar essa gente. Boa! Fiquei na hora! Fiquei na hora! Fiquei na hora! Acabou. Mandei o local para os paramédicos. Eles vão cuidar das pessoas. Boa ideia. Petrota, uma zona. O trem está totalmente parado. De gosma, na puta, né? Genki? Frederic Douglas. Onde digite? Genki, a gente está indo. Vem logo, filho. Eu te amo. Também te amo. Por que o Harry está fazendo isso? Criando essas coisas. Eu não acho que o Harry está fazendo isso. Pelo menos não o Harry que eu conheço. Então quem é? O simbionte? É. Eu não sou especialista. Mas acho que está tentando fazer um novo lar. Caramba. Harry. Harry. Caramba. Caramba. O Harry estava bem diferente de você quando você estava usando o tragedy. Se você não tivesse me salvado, acho que eu ia ficar daquele jeito. Tenho que falar com a minha mãe e o Genki. Ai, não estão atendendo. A gente tem que ir lá. A gente vai. Depois de dar um jeito nessa zona. E se eles viraram uma daquelas coisas? Não pensa nisso agora. Vamos acabar com essas coisas e ir pra lá. Maravilhoso. E? E aí, mano? E aí, mano? Rapaz. Cara, será que bugou a missão? Nossa, velho. Eu acho que bugou a missão. Porque o Miles está bugado. Nossa, mano. Bugou a missão. Não, bugou, não. É aqui que eu tenho que ir. Spider-Man, é você? Sim. As portas estão presas. A gente tem que tirar os tentáculos. Tem que ser depressa. Esses tentáculos estão vivos. E conectados. Deve ter um nervo central em algum lugar. Boa! Vamos acertar um nervo. Está recuando. Mas não o bastante. Ainda estão tentando entrar nos trens. Deve ter outro centro neural por aqui. Nossa. É grande demais pra só uma explosão sônica. Será que dá pra encadear algumas? Dá, mas preciso de um tempo pra sincronizar tudo. De quanto tempo precisa? Mano! Você ouviu isso? Quanto tempo? Um minuto. Talvez um pouco mais. Prepara o sentido de aranha. O bicho vai pegar. Essas coisas não querem a gente aqui. eles estão perto do núcleo. Não estou bem. Beleza. Continua assim. Fim do controle. Estão chegando perto das armas. Vámonos! Isso não é bom! Não peço demais! Estão disparando coisas na gente! Eu sei! Só continua! Minha vez! Isso aí! Quase lá! Só mais uma centralização! Porra, Miles! Capito! Aguenta aí! Não desiste, Spider! Essas coisas não querem a gente aqui! Isso aí! Vocês querem um combo? Boa! Andou bem! Vixe! Eles estão perto do núcleo! Vixe! 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 Estão disparando coisas na gente! Eu sei! Só continua! Estão chegando perto das armas! Deixa eu te ajudar! Pode ir lá! Só mais uma sincronização! Riles! Você tá feito? Tá, prosentrando pra essa... É uma pessoa! Uma coisa aí! Vai lá! Você consegue! Aguenta! Só mais um pouco! Isso não é bom! Estão perto demais! Só mais alguns segundos! Conseguimos! Vou montar sua mãe em alguém! Caramba, velho! Espíder-me! Você tá bem! O que aconteceu? Eu segui seu conselho! Desapeguei das coisas que não me ajudam! Vem! Nossa, isso foi horrível! Eu achei que ia morrer! Minha vida passou pelos meus olhos! Tá tudo bem, cara! Aquele dia que a gente foi jogar minigolf no meu aniversário e eu acertei o buraco de prima, eu ultrapasseei! Tipo, eu peguei a bola e soltei dentro quando você não tava olhando! Você tinha oito anos! E eu nunca gostei dos sanduíches que você trocava comigo no almoço, mas eu aceitava porque eu sabia que você adorava os banchãs da minha mãe e... Aliás, eu tô namorando outra pessoa! Ela se chama Andy e é Dez e por favor não me mata, mas eu acabei de pensar numa sequência por espírito e não vou... Peraí, peraí! A Andy dá aula de química? Ah, ela é muito legal! Valeu por ter salvado a gente! Olha, desculpa que eu tô tão ocupada! Eu vou me esforçar mais, arranjar tempo pra ti! Tenha cuidado! Genki, vamos pra periferia, eu vou te fazer uma boa janta! Próxima coisa, achar o Harry Bora pra periferia Eu vou pro 100! E eu pra periferia! Animal, mano Enquanto eu procuro o Harry, é melhor eu verificar umas coisas Tem traje novo Nossa, esse é louco, hein? Jamais O que é aquilo, mano? O que antes era o centro do turismo de Nova York Acabou virando o palco de um massacre A não ser que more em uma caverna Você deve ter visto as fotos da Times Square que foram divulgadas Nelas vemos que Sergei Kravinov, conhecido como Kraven, o líder dos caçadores Foi brutalmente assassinado por um monstro desconhecido A informação mais interessante sobre essa catástrofe É que a criatura horrenda por trás do homicídio Usava a mesma droga de louco de aranha do Spider-Man de Nova York O dia que eu previ e tanto temia Parece ter chegado É possível que o Spider-Man... Onde sim, onde? Eu vou lá ver Mantenha o controle, Pete Você consegue Venham Não posso parar Tenham que salvar essas pessoas Nossa, velho Morri, cara! Mano Caramba, velho Da hora Mano 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 Nossa, mano, é muita vida, velho. Caraca. Ficou... Cara, é outro jogo agora. É outro jogo, galera. Da hora. Olha isso. Não posso parar. Tenho que salvar essas pessoas. Parry maravilhoso. Parry maravilhoso. Só mais um pouquinho! Maluco! Morri, velho! Maluco! Bom demais! Cara, que desafio! Quando o Harry voltou pra casa, não custa ver. Oi, Yuri. Eu visitei o antigo hospital onde a chama disse que ia estar. Tá protegido, mas nada que a gente não dê conta. Tá pronto? Eu acho que era a armadilha. Vamos bolar um plano antes de entrar. Claro. Tem um terraço perto do hospital. A gente conversa lá. Ai, até mais. Beleza. Desbloqueou a missão da chama. Mas eu ainda vou ali. Nem sinal do Harry. Mano, olha a chuva caindo no traje, meu. Caramba. O que é isso? Feliz aniversário, Emily. Dizem que o tempo cura tudo. É mentira. Cada dia sem você é pior que o anterior. Se eu perder o Harry... Eu... Não sei o que eu vou fazer. O Norman tá sofrendo. Eu tenho que achar o Harry. E salvar ele. Faz tempo que eu não falo com a MJ. Melhor ligar pra ela. Eu odeio isso. Eu adorei. Adorou? Você acertou em cheio. Finalmente. Artigo mais lido. Tá todo mundo falando sobre ele. Merece virar editora. Editora? Parabéns. Sua primeira tarefa é escrever mais coisa boa até amanhã. Com drama, polêmica, igual que fez. Igualzinho. Começa a escrever! Ai, ai, ai. MJ? Eu... Eu não fui demitida do Clarim. Eu acho que eu fui promovida. Opa, era o que você queria, né? É, eu... Eu achei que era. Então isso é... Ótimo. Ó, me escuta. Tem alguma coisa... Errada com o Harry. O quê? O que aconteceu? É que... Pera, tem alguém na porta. É que... É meio difícil de explicar. Só... Promete pra mim que você vai ficar longe dele. MJ? Mano. Mano. Harry, o que você tá fazendo? Caramba, mano. Bora, MJ, atende. Oi, aqui é MJ. Pode deixar recado, mas... É aqui. Se for importante, manda uma mensagem. Só esteja bem. Que loucura. Spider, como você tá? Ansioso? Apavorado? Eu... Quero saber... Do... Sintomas físicos. Alguma dor? Padiga? Sim. Pera... Sintomas? Eu li as anotações de pesquisa feitas ao longo dos anos. O simbionte canaliza uma... É... Consciência coletiva. A mente coletiva em que eu tava? Tava? Não. Ela ainda pode estar dentro de você. O quê? Não é pra ter medo, mas... Talvez seja bom você vir fazer uns testes no laboratório. Não dá, doutor. Outros problemas. Tenho que ir. Mano, olha essa chuva, cara. Mano, olha essa chuva. Mano, olha essa chuva. Eu devia estar em casa. Uma escola, mano. Olha que louco. Quem diria, né? Voar... É o esquema agora. Meu Deus, que louco. Galera, olha esse gráfico, mano. Fala a verdade pra mim. É absurdo, não? MJ! Cadê o... Harry. Pete? Cara dele. Você parece tenso. Quer café? Nossa... Vamos conversar. Você... Deve ficar cansado de tornar o mundo um lugar melhor. Todo santo dia. Eu posso ajudar. Você só precisa deixar. Você não é assim. Sou sim. Esse sou eu de verdade. Eu finalmente tenho o poder pra conseguir o que a gente quer. Você... Vai desistir de mim? Harry... A gente tem que tirar essa coisa de você. Não chama... A gente... De coisa. Harry... Não somos o Harry. Nós... Somos... Governamos. Nossa, mano. Não! 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 Caramba! Que loucura! Larga ela! Nossa! Caraca! Malvanço! Mano do céu! Mostro. Não vou ficar com ela! Tarde demais. Scrim... Nossa, cara. Cara, que absurdo, meu bicho. Eu não quero matar ela. Só fala comigo. Você não pode nos parar. Não posso deixar a MJ assim. Para! 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 Eu sei que você tá ali. Você fez ao menos as predas, MJ. MJ, por favor! Chega! Ah, é demais pra você? Não deixa isso te controlar! Olha o que você tá fazendo! Isso não é, tá no controle! Sim, tá no controle! No controle, sim! Peach! O que tá acontecendo comigo? Não! Maluco do céu! Não liga pra essas fotos! Elas não dizem a verdade! Eu também ouvi! Eu sei como é! É sempre sobre você! Você não tem emprego! Você não paga a hipoteca! Não paga a hipoteca! Eu tenho emprego! Com o Harry! A gente se tira! E até quando? Você só liga pra um trabalho! Sem o Spider-Man! Não é justo! As pessoas precisam de mim! Você sabe! O que a cidade faria sem o Spider-Man? Olha como ela tá indo em conta! Ainda dá pra resolver! Eu sempre dou um jeito! A gente sempre dá um jeito! Eu tenho emprego depois! Eu vivo na sua sombra! 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 Essa é a verdade! Essa é a verdade! Briga de casal! Por que você tá fazendo? Você faz a diferença! É a DR mais incrível que eu já vi! Você ainda acha que é mais forte, não é? Braba! Rapaz do céu! E até quando? Você só liga pra um trabalho! Ser um Spider-Man! Não é justo! As pessoas precisam de mim, você sabe! O que a cidade faria sem o Spider-Man? Olha como ela tá indo solta! Ainda dá pra resolver! Eu sempre dou um jeito! A gente sempre dá um jeito! Eu sempre venho depois! Eu vivo na sua sombra! Cabreiraça, velho! Essa é a verdade! O que você tá dizendo? Você faz a diferença! O que você faz importa! Vou procurar dar mais carinho pra minha esposa! Cê é louco! Cê é louco! Cê é louco! Não! 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 Só fala comigo! Você não pode nos parar! Nossa! Desiste logo! Você sempre foi arrogante! Caramba! Cara! Essa vai ser difícil, mano! E tem três vaguinhos de vida lá! Não liga para essas pessoas! Elas não dizem a verdade! Vamos lá! Eu também ouvi! Eu sei como é! É sempre sobre você! Você não tem emprego! Você não paga hipoteca! Eu tenho emprego! Com o Harry! A gente se vira! E até quando? Você só liga pra um trabalho! Ser o Spider-Man! Não é justo! As pessoas precisam de mim! Você sabe! O que é Cidade de Maria sem o Spider-Man? Olha como ela está indo! Ainda dá pra resolver! Eu sempre dou um jeito! A gente sempre dá um jeito! Eu sempre vejo depois! Eu vivo na sua sonda e o meu sonho vira um pó! Essa é a verdade! O que você está dizendo? Você faz a diferença! O que você faz importa! Não deixa ele te controlar! Você só menospreza a gente! Caramba! 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 аєtona! Caramba! Caramba! Você lembra do seu livro? Você disse que quer ajudar as pessoas! Mations! Ninguém se enforcou! Isso não é verdade! Eu ajudei uma pessoa! Já valeu a pena! Caramba, velho! Eu li! Você me ajudou! Eu só ajudo você! MJ, eu... Você sempre interrompe a minha vida! Dê respostas, brisa! Por que você perdeu o emprego? Ou não pega sua conta? Que alto! Isso vai! Que resposta, brisa! Por que você perdeu o emprego? Ou não pega sua conta? Eu escrevo palavras que eu não acredito! Não acredito! Pra você ser feliz! Eu não percebi! MJ, você pode pedir demissão! Eu dou um jeito! Não confio em você! Eu só confio em nós! Não! Desculpa, MJ! Eu errei! Não precisa confiar em mim! Mas, por favor, confie em você mesma! Me deixa fazer o que eu quero! Você tá certa! Eu fui egoísta! Eu foquei tanto na minha vida que eu acabei não pensando na sua! Mas agora vai ser do jeito da MJ! Deixa eu te ajudar a combater isso! MJ, sou eu! Vamos! Vamos! Ai, cara! Ai, cara! Ai, não! Não, cara! Não, cara! Eu sei que você tá aí! Eu sei que você tá aí! Não precisamos de você! Não precisamos de você! A cidade precisa de você! Eu preciso! Não brinca pra mim! Pete! Eu preciso de você também! Não! 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 O que isso, cara? Lava a louça todo dia depois disso aí, viu, Peach? Caramba! Desculpa ter te machucado tanto assim. A casa, meu trabalho e nossa vida juntos. Eu prometi que ia melhorar, mas eu não melhorei. Ó a redenção, hein? Eu devia ter ouvido. Devia estar presente. Eu e você somos uma equipe. Eu não quero que a sua vida seja pior para tornar a minha melhor. Os seus sonhos importam tanto quanto os meus. Oh, meu Deus, cara. Luta contra isso, MJ. A gente já lançou. Caramba, mano. Eu sei que você está ali. Ah, não. Sério, Caliú. Não deixa isso de contra lá. Não deixa isso de contra lá. Não! Vai! 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 Vê! Eu não acredito nisso. No finalzinho, cara. Você quer ser a viagem mais forte? Depois, não se acha mais especial? Não! Você é mais forte do que eu em tanta coisa! Você está dando conta das nossas vidas sozinha! Desculpa, MJ! Eu não te dei valor! MJ! Não! Você está aí! Desculpa ter te machucado tanto assim! A casa, meu trabalho, nossa vida juntos! Eu prometi que ia melhorar, mas eu não melhorei! Eu devia ter ouvido! Devia estar presente! Eu e você somos uma equipe! Eu não quero que a sua vida seja pior para tornar a minha melhor! Os seus sonhos importam tanto quanto os meus! Pinteroso! Você é importante também! Pega! Não deixe isso de controlar! Você não vai nos parar! Eu sei que você está aí! Não! Ai, caramba! Boa. Boa. É Jane. Não. É isso que você quer. Como você sabe o que nós queremos? Você é a Mary Jane Watson. Você quer a verdade. Eu quero a verdade. Ah! 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 Fate! Ah! Caraca, velho. Meu Deus. Jona, vai se ferrar, e eu me demito. Watson! Você é demais. Pensei que tínhamos te perdido. Acho que já faz um tempo que eu tô perdida. Não só por causa do simbionte. Faz meses que eu tô tentando ser o que eu não sou. Que bom que voltou. Desculpa. Não era você. E não era eu antes. Pete, eu. Pete. Era tipo uma mente coletiva lá dentro. Eu vi você. E o Harry. Ele tava indo atrás de uma... Rocha. O Mayos tá na prefeitura e eu... Vai. Eu te amo. Eu amo você. Demais. 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 O que? O que? O que? O Carlos acha que eu fiquei tanto tempo com o traje... Que ele deixou uma parte em mim. É. Bem que você falou que as coisas ficaram complicadas. Uma coisa de cada vez. Te vejo depois, Miles. Tá, beleza. Até mais. Isso me lembra Que eu tenho que ligar pra alguém Peter? Oi, senhora Morales Você chegou em casa Bem? Eu só queria Eu só queria saber se... Tá tudo bem, tá tudo bem E Peter, tá tudo bem entre a gente também Mas na próxima Atende o celular Confia, eu vou me comportar bem É bom mesmo Agora vai ajudar o meu filho Maravilhoso Essa galera do céu Meu Deus, cara Caramba Senhor Osborne Tá tudo bem? Tô preocupado com o Harry E não sei com quem mais conversar Ele não tá... Não tá sendo ele mesmo agora E a culpa é toda minha É minha também O Harry me falou do tratamento Eu sabia que tinha alguma coisa errada Mas eu tava tão feliz que ele voltou Eu deveria ter dito isso mais vezes Você ainda pode Eu aviso se tiver notícias dele, senhor Osborne Tá bom Obrigado, Peter Caramba, mano Eu quero saber Se eles vão abordar um dia o Norman Como doente verde, cara Na moral Faz todo sentido, mano Seria lindo de ver Quem sabe no final desse jogo aqui, né Sei lá O Harry anda ocupado É... Bom... Ainda bem que o de limpeza chegou Vamos lá Isso é ainda pior do que eu imaginava Nem sinal do Harry Ele tem que tá aqui O Gain falou que tinha um monte de bis presos lá dentro Parece que estavam usando o lugar de abrigo Caramba A gente vai tirar todo mundo de lá Como é que tem tantos? Ele tá tentando juntar o exército Na cabeça dele Ele tá curando o planeta Especial de dois heróis Chegando Boa Muito louco Estou recebendo várias mensagens Das pessoas dentro da prefeitura Ou no aplicativo Que querem evacuar acortelhado É melhor a gente abrir caminho Tem uma saída de emergência lá em cima Bora Descobre a cobertura 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 Perceba! Caramba! Spider-Man! Spider-Man! Boa! Disseram que uma janela quebrou em algum lugar no prédio! Anda, Miles, temos que correr! Esse merdinho aqui é chato! Olha, sem pressão, mas o bicho tá pegando lá! A gente dá um jeito! Caramba, vamos dar um monte! Caramba! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Spider-Man! O que você tá fazendo aqui? Você tá bem? Spider-Man! Ele disse que ainda tinha um pouco da sabedoria. A coisa dentro dele! Entendi. Acho que consigo remover. Mas só se eu for até a origem. Eu vou com você! Que doido, mano! O Martin Lee como... Qual é o plano dele? Não acredito. Acharam o Spider-Man. Essa matéria escura deve levar a gente até ele. Beleza. Tô indo. Mas onde é que a gente tá? Dentro da mente é o Spider-Man. Já vi o que essas criaturas fazem com as pessoas pela cidade. Entram na sua cabeça e distorcem seus desejos. Tá magoado que te copiaram? Você tá brincando, mas é por aí. Essa coisa, por algum motivo, ela teme o meu tempo. Eu, eu e nós. Somos os únicos que podem descobrir o que ela vive. Então a gente arranca essa coisa pela raiz, pra libertar o Spider-Man. É isso, mano. Tá bom então. Que louco. Os dois trabalhando junto, mano. Caraca. O controle sobre ele é maior do que eu pensava. Tá bom. Enfraquecer o simbionte. Recuperar o controle. Usar nossos poderes pra salvar o Spider-Man. Por onde começar? Temos que achar a fonte do sofrimento dele. Me segue. Vou tentar te levar até o lugar mais sombrio. Mas não posso garantir nada. Não posso... A fonte do sofrimento. Não vou tentar. É, não. Não vou tentar. Não vou tentar. Eu vou tentar. Não vou tentar. Não vou tentar. Não vou tentar. Não vou tentar. Caramba! Que louco, doutor Octox! Clabou-se! O que foi isso? Lee? Uma fuga! Ele quer ficar aliviado de te ver. Então vou fazer valer a pena! Miles, tem mais chegando! De novo? Não dá certo! Não consigo ganhar mais tempo! Vamos continuar lutando! E todo mundo que ele captura sempre volta! Deve ser frustrante! Deve ser frustrante! Prender criminosos só pra ver eles fugirem e causarem mais sofrimento! Faz parte do trabalho! Ele sabe disso! O que faz parte? Acreditar em recomeço! Parece que eles nunca param! Param! Que louco, mano! Chega! Eu já entendi! Cê que fez isso? Não! O simbionte! Ele matou todos! Problema resolvido! Não! Não é o que o Pit acha! Não! Mas pode ser oferecente! Todos esses vilões! Ele achou mesmo que o traje ia resolver tudo! Caraca, velho! Aquele! Sou eu? Cê causou muito sofrimento, cara! É uma dívida que eu vou pagar pelo resto da minha vida! Tem alguma coisa em frente! Você tá perto! Nossa, cara! Mano, que louco! Olha o Doutor Octopus! Nossa, velho! A casa da May! Faz tempo que eu não pergunto dela pro Pit! Qual o meu problema? Quando você fica preso em uma coisa só! O resto fica de lado! Olha quem chegou! Oh! Vem cá! Caramba! O Equilibrio é um caminho, não um destino! É ela! Ela morreu por culpa sua! Eu nunca quis que Ana se machucasse! É a sua chance de se redimir, então! Eu sinto alguma coisa lá em cima! Vim! Isso! O seu poder... Tem o mesmo efeito aqui! Né? Parece que sim! Mano! Eu não imaginava! Jamais! Eles trabalhando juntos, velho! Nossa, que bagulho mais insano de ver, cara! Que louco isso! Parece que a gente tá no festa! Esse lugar era a minha vida! Provavelmente é o mais perto que eu vou chegar de ver por dentro de novo! Não, eu mereço! Lee! Por que você fez aquilo? O que você queria? Vingança! Os meus pais morreram por causa do Norman Osborn! Então eu me dediquei a fazer da vida dele um inferno! Em vez disso, você perdeu seu pai! O Peter perdeu a May! E eu fui teimoso demais pra ver que me tornei o que eu mais odiava! Sinto muito, Miles! Lá em cima! É a fonte! Se a gente der um jeito nisso, talvez dê pra salvar ele! Não! Deve ter outro jeito! Talvez! Talvez! A gente tem mais uma opção! Se eu transferir todo o meu poder pro simbionte, acho que ele vai ficar neutralizado! E soltar o Peter! O que vai rolar com você? A gente vai descobrir! Bom... Se... É a minha última chance de dizer uma coisa pra você! Eu não vou te perdoar! Não tenho força pra isso! Mas não dá mais pra te odiar a cara! Então vamos resolver as coisas! Você e eu... Caraca, velho! Caraca, velho! Tá pronto? Nossa! Vamos ver se gostam disso! Vamos lá! Coisa nova! Por que você não me deu esse poder antes? Teria sido útil! Eu não te dei isso! É sério? Você tá bem, cara? Eu tô bem! Continua lutando! Cara, que coisa mais absurda! Cara, que coisa mais absurda! Que forma que você bate com ele lá em cima desse raio nos outros, mano! Que forma que você bate com ele lá em cima desse raio nos outros, mano! É! Tentar fazer do meu jeito um dia! Eu não sei se eu quero! Eu não quero muito pra você! Não dá pra saber até tentar! Cara, que delícia! Tô indo! Miles! Me ajuda! Tô indo! Tô indo! Diga! Desculpa! Eu sinto muito! Pete! Deu certo! My Spider-Man! Miles! Spider-Man Spider-Man na corda Oxi Que isso, cara? Vão Ele ficou negativado, mano Ai, que louco, cara Meu Deus Isso é mais que um traje novo O que é isso? Eita, o que é isso? Ele tá simbiotizado Miles, de onde veio isso? Eu e o Lee entramos na sua cabeça Pra tirar o simbiote que sobrou Ele passou os poderes dele pra você Pra te salvar Pelo visto, deu certo Vocês agiram juntos? Eu não ia deixar você morrer Miles, isso é... Depois de falar isso tantas vezes Não obrigado, parece pouco Ah, tudo bem Deus Eu não mereço esse carinho Que isso, cara? Que isso? O cara tá simbiotizado mesmo Obrigado O que é que é isso? O que é isso? Não! Aê, grandalhão! Bora tentar de novo! Que absurdo, cara. Achei que você tinha morrido. Eu tenho que te agradecer. Eu passei anos da minha vida consumido por vingança. E perdi tudo por isso. Vocês me lembraram que eu não sou assim. Quando você ajuda alguém, ajuda todos. Pra onde você vai? Resolver as coisas do seu jeito. Nossa. Você corrigiu seu maior inimigo. Eu nunca fiz isso. A MJ tinha razão. Pra que a cidade precisa de mim? Se tem você. Eu não sei. Eu acho que essa cidade ainda trabalha pra dois Spiders. Cara, esse traje, mano. Vamos sair daqui. Louco. Algum sinal do Harry? Ainda não. Eu tive um problema. Acho que o Maio salvou a minha vida. O que aconteceu? Ainda tinha uma parte do simbionte em mim e começou a me dominar, mas... O Martin Lee me deu o poder dele. É. Diferente. Tipo, as vozes se foram, mas o poder continua aqui. Isso é incrível. E, Pete, só pra você saber, eu tirei o meu nome daquele artigo. E dei o aviso prévio pro meu locador. Quer dizer que... Quer dizer que... Se o mundo virar um deserto com alienígenas, eu quero estar do seu lado quando a gente virar meleco. Oh! Digo o mesmo pra você! Fica atento pra ver se acha o Harry. Eu te aviso se eu souber de alguma coisa. Fofo demais. Tá bom. Enquanto eu procuro o Harry, melhor ver onde mais eu posso ajudar. Deixa eu ver aqui agora o nosso traje. Olha isso, mano. Traje anti-venom. Nossa, mano. Olha! Liberou o Iron Spider. Lindo, cara. Eu adoro esse traje. Nossa, esse é muito lindo demais. E do Miles... O do Aranhaverso. Olha aí. Ah, que da hora. Cara, isso tá absurdo. Cara, que louco. Tchau, cara. Acho que é isso. Tchau, cara. Pessoal, vocês não vão acreditar, mas é a verdade Como sempre Monstros pretos e pegajosos começaram a surgir pela cidade Repito, monstros estão na nossa cidade Se propagando por razões desconhecidas Nós ouvimos inúmeros relatos de pessoas desaparecidas Famílias que foram separadas Amigos e entes queridos que sumiram misteriosamente Essas criaturas perversas estão levando a gente embora E qual é o motivo para isso? Ainda não sabemos Agora, mais do que nunca, a gente tem que proteger uns aos outros Não saia sozinho A não ser que seja uma emergência Você pode ser o próximo E eu acho que o pior ainda está por vir Doutor Connors? Melhor ligar para o Miles e ir lá logo Miles, me encontra no laboratório do Connors Eu acho que o Harry está lá e não me parece nada bom Isso aí Foco no Spider-Man grande e barulhento Ah, seus verdinhos Mano, esses verdinhos são chatos demais Porra, mano Que chato você? Não consigo Socorro Calma Vou te levar para a ambulância bem rápido Só vai com cuidado, tá? Vamos lá Tamo quase lá Pronto Tudo certo agora Eu espero que o pior tenha passado Brigadão Cara, as pessoas não te valorizam o bastante Melhor ligar para o Miles e ir lá logo Miles, me encontra no laboratório do Connors Eu acho que o Harry está lá e não parece nada bom Eu estou indo Deve ter um atalho para o laboratório do Connors Perto do Central Park Eu tenho que dar um jeito de convencer o Harry Ele está lá E eu sei que dá para falar com ele Tomara que ele não machuque o Connors É um cristal de areia Isso está para todo lado Mas você não vai mexer nisso agora não Vambora Ele está ligando É Onde está É Isso está É Ple's Entra Norman, o que você está fazendo? Por favor, só me devolve o meu filho. Nós somos o seu filho. Olha pra nós! Estamos saudáveis, fortes. Era isso que você queria, não era? Para ele, a gente pode te ajudar! Onde está o restante? Por favor, não! O que ele vai fazer com aquilo? Eu acho que a gente logo vai saber. Você tem que saber. O Heresy foi. O hospedeiro e o simbionte se fundiram. Eu vou dar um jeito de salvar ele. Não dá. Mas você pode parar o simbionte. Como? Matando o hospedeiro. Por favor, salva o meu filho. Caramba, velho! Que situação! Que situação! Que situação, velho! Que situação, velho! Que situação! Cara, olha isso, mano Pera aí, galera Pera aí Convenhamos que isso aqui merece, mano Oh, na moral mesmo Olha isso aqui, cara Sem maldade Olha isso aqui Que absurdo Galera Que jogo absurdo Que jogo absurdo Pegar uma foto disso aqui Nossa, cara Ha, ha, ha Cara, isso aqui é um wallpaper violento de linda Que coisa linda Ai, meu Deus Spider Eu sei que você tá vendo o que eu tô vendo agora Um monte de gente tá sendo atacada por essas coisas Deixa comigo Toma cuidado aí Ele só precisava daquele meteorito Agora ele pode curar o mundo Não era isso que a gente queria Você tá bem Você tá bem Obrigado, Spider Beleza 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 Novidade Achei um blog de pesquisa incrível de uma professora de Morin Sack Ela chamou as criaturas que a gente tá vendo pela cidade de simbiontes Porque elas vivem simbioticamente com os hospedeiros Galera É assustador É real Mas tenham coragem Dá uma olhada na descrição Os simbiontes estão atacando os clientes Alguém ajuda, por favor Esse verdinho é um capeta Cara, esse verdinho enche muito o saco Esses ingredientes estão atacando os clientes O que? O que? Spider-Man! O que? 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 Tá tudo bem, eles já eram. Foi por pouco. Valeu, Spidany. Aqueles se vistam com problemas. Eu tô indo. Cara, que situação, mano. Cidade tá infestada. Aquelas pessoas não vão aguentar muito mais. Calma, pessoal. Eu cuido disso. Tira ele. Tira ele. Eu vou ser. Ok. Tira ele. O que é isso? 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 A gente tem que conversar Ai caramba Tem ninhos aparecendo pra todo lado Eu tô te mandando as coordenadas Pronto Cara, se cuida, por favor Essa coisa... É diferente Bem bugadinho Harry Eu vou te achar, cara Eu vou te achar Em algum lugar Eu vou te achar, cara Eu vou te achar, cara É lá em cima cara Alá? Esse traje não é um alienígena, é? Tá na hora de um traje original do Miles Morales Único e exclusivo Ficou ótimo O que aconteceu, cara? O Harry pegou o meteorito, eu... Não consegui impedir O Connors disse que ele não tem salvação, então vamos ter que... Ele não pode morrer mais Eu não vou aguentar isso de novo Eu vi a May quando eu tava... Na sua cabeça Não é culpa sua, Pete Ela só quis te salvar Salvar todos nós Ela nunca pensava nela mesma Bem quando eu não tava respirando direito Se a May O meu pai Se eles estivessem aqui Iam querer que a gente parasse de pensar neles Que a gente ajudasse as pessoas Que a gente lutasse O Harry ainda tá lá E a gente vai lutar pra caramba Pra salvar ele Mano, Miles é muito, muito foda Cara, como ele amadureceu, velho Vamos nos separar Cobrir mais terreno Você acha um meteorito E eu limpo o ninho Deixa comigo, Spider-Man Pensa num traje irado Pensa num traje irado Então vamos Nossa, muito style, mano Tenho que dar um jeito aqui e depois o que eu ouro Contagem regressiva Ficou com medo disso, né? Deve ser alguma coisa importante pra você tentar se defender desse jeito Dizendo Dizendo Vaius Que, voa lá! De onde está vindo essa força? Não podem chegar no núcleo Eu acho que estou quase acabando com esse ninho Mas, Pete, eu estou ouvindo voz Eu também estou Continua procurando meteorito Não deixe ele te abalar Não é o Harry que está falando Você tem razão E diga quando acabar aí Foco, Pete Cara, olha os gráficos desses O tempo está acabando Caramba, velho Esse é Parrudo, hein, mano Descubra, velho chame-se cara, bagulho lindo cara, difícil maluco, que difícil e onde está vindo essa foto? não podem chegar no núcleo ah não já fui de novo ah 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 O que? Olá? Obrigado, Marcos. De onde está vindo essa porta? Não podem chegar no núcleo. Os caras estão muito animados. Marcos. O que? Olá? De onde está vindo essa voz? Não podem chegar no núcleo. Não pode chegar no núcleo. Não pode chegar no núcleo. Não pode chegar no núcleo. Ai, deu certo! Mais um coração. Marios, precisamos de você. Ainda está aqui. Por favor. Mas que... Onde é que eu estou? Você está em casa. Finalmente, você está no seu lugar. É isso que acontece quando a gente vira simbionte? Você está seguro ali. E todos os que você ama também estão. Minha cabeça. Eu tenho que achar uma saída. Por que ir embora? Nós estamos aqui. Você pode ficar. Você. O Peter. Nós. Aqui não é meu lugar, Harry. Nem o seu. Vamos, Miles. Vamos. Deixe a gente curar você. Traga o Peter. Não é bem por aí, Harry. Você sabe disso. Eu e o Pete. Vamos salvar você. Não. A gente vai salvar vocês. Junte-se a nós. Junte-se a nós. Eu escapei. A Haley está em apurso. Pete. Eu vi o meteorito. Ele está embaixo da estação de metrô do Harley. Perto da ponte. Estou indo para lá agora. Vê se me espera, cara. O Harry está atrás de você. Eu tenho que ajudar a Haley. Mas só me espera, tá? Oh, peraí. O que foi? Eu fui parar na mente coletiva. Eu tive a visão de um meteorito no subsolo. Eu estou com um pressentimento ruim. Você acha que o Harry está lá? Eu estou falando sério, Pete. Me dá dez minutos. Você não pode fazer isso sozinho. Beleza. Me liga quando terminar. Desculpa, Miles. Mas eu não posso perder tempo. Mano, olha esse lugar, cara. A entrada do metrô está ali. O Miles tem que estar certo. É onde o meteorito está. Só tenho que liberar essa ponte. Pessoal, não saia do carro. Eu não vou deixar que machuque vocês. Harry! Rennon! Eu sei que você está aqui. Achei. Estou aqui, amigão. Eu sei. Aguenta firme aí. Eu estou indo. Eu estou indo. Qual é, qual é? Estão saindo do túnel do metrô. O meteorito só pode estar lá embaixo. Rennon! Fala comigo! Ah, venho aqui para o subsolo. Mas não posso largar essa gente para trás. Eu estou indo. Não, Babila. Dois de vocês? Agora não! Eu não tenho tempo para isso. E se... não. Anda, Spider-Man. Está quase lá. Harry! Está me ouvindo? Vou te achar, amigo. Estou indo. Caramba! Não! Eu vou te achar, amigo. Estou indo. Sobe! Fica no chão! Ali. O túnel do metrô. Oi. Está tudo bem com a Hayley? Ainda não. Mas você me deve uns minutos ainda. Aguenta aí. Hayley! Não! O que você está fazendo aqui? Eu estava tentando salvar... Você é demais Eu gosto tanto de você E eu acho que você gosta de mim Quer sair comigo? Pra um encontro? Isso é um sim? Então a gente vai sair Depois que tudo isso acabar Que da hora, mano Muito bom, muito bom Muito bom Pink Eu tô a caminho Harry Oi, aqui é o Harry Deixa um recado Oi, amigão Eu falei com o Dr. Connors Ele disse que é tarde demais pra você Mas eu sei que não é Harry Eu mandei mal Eu tô muito péssima com você O seu sonho O nosso sonho É curar o mundo Sim, eu sinto muito Ai, cara Peter, você veio? Eu tô aqui Você finalmente está pronto Harry Eu não posso Eu quero que ajudasse o Harry Spider-Man Cadê você? Você desceu aí? Você estava certo Só pode ser aqui Ele está aqui Irmão, eu não podia Eu sei, mano Vou procurar uma entrada Vai dar tudo certo Todo mundo vai ficar bem Cara, vai dar Eu tenho que chegar no meteorito Eu tô tão perto Cara, a luz tá acabando toda hora Que louco Maravilha Senira, vai dar Isso Meuda Para Fala Eu Eu Fala Fala Que loucura que foi isso, mano. Peter. Harry! Harry, fala comigo! Ajuda a gente, Peter. Precisamos de você. Eu tô tentando, amigão. Eu só preciso do meteorito, tá? Miles, eu não tô vendo uma rocha. Não? Peraí, a base chegando. Agrade a sua presença, Pete. Queremos te mostrar uma coisa. Harry, o que você tá... Estamos corados. Finalmente livres. Podemos dar o dom pra todos. Mas você tem que estar conosco, Pete. Curar o mundo. Juntos. Aí, moço! Não o curti. A gente tem que passar... A gente tem que passar... Cê tá bem, cara? A gente tem que ligar pra MJ. Eu sei onde o meteorito tá. MJ, a gente tem que se reunir lá na casa da May. O que tá acontecendo aí, gente? É um meteorito por onde o simbionte veio. Ele tá usando isso pra transformar a cidade. Eu sei onde tá. E a gente vai roubar ele. Hora de bolar um plano. Tô dentro. Vejo vocês em casa. Maravilhoso. Deixa eu ver... Olha aí, cara. O filme. Legal, ó. Que isso, cara. Spider-Verse também. Legal. Galera, então é isso. Nós vamos ficando por aqui mais uma vez. Caramba, mano. Esse episódio foi maior, né? Deu 3 horas e meia. Mas foram 3 horas e meia bem gastas, né? Que gostoso. Obrigado pelo seu carinho, pelo seu apoio. Eu tô achando que a gente tá chegando na reta final. É bem possível que no próximo episódio seja o último, né? Da história, talvez. Mas eu espero que não, porque tá muito bom. Mas enfim, conto com a sua presença. Obrigado. Beijo no coração. Até a próxima. Tchau, tchau. Ih, eu acho que eu falei, 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 falei... Tava no mute. Galera, chegamos no final. Agradeço vocês por terem vindo, tá? Eu acho que no próximo episódio já é praticamente o final, né? E é isso aí. Vamos ver. Espero que não seja o final, porque eu tô gostando bastante. Mas se for, eu quero a sua companhia comigo, beleza? Beijo no coração. Agora sim. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.